A realidade que quase me ganha, não é fantasia Ana Lúcia, vai que eu te pergunto assim, você já foi ao pai E eu fiz, só me fico Parece mentira, mas é o que eu sempre quis Me tem amostrado, mas não prometo o que eu quis Talvez por simplesmente ser artista Eu só quero adivinhar de pensar Quero que eu não me sinto em verdade Quero ser que tu nunca tiviste antes Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu quero saber se tu já foi chapa água e conduca Quero te mostrar uma vida muito melhor Porque aquilo que tu tens a mim tu há de haver Que você já morde todo com justiça Ana Lúcia, que é uma pancácea que tu já foste para quem está Quando se mentira, mas ainda não toma Que eu vou te lujar parecidos que nunca sou antes Então sou uma mudada, sou simplesmente artista Ana Lúcia, que é uma pancácea que tu já foste para quem está Ana Lúcia, que é uma pancácea que tu já foste para quem está